Olá turminha, hoje eu vou contar para vocês a história A Magia do Natal, escrita por Maria Inês Almeida e Auriele de Souza. Na Vila Meiga já começaram os preparativos para o Natal. A árvore de Natal da vila é enorme e como sempre foi decorada por todos os habitantes. O ambiente é de festa. 6, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1... Podem ligar as luzes! Gritam o Simão e os amigos, depois da contagem decrescente. Agora sim, está aberta a época natalina. Na escola, a educadora Mara explica. O mais importante é fazer do Natal uma época de paz, união e amor. E mais, manter esse espírito durante o ano inteiro. É então que a educadora lança um desafio aos meninos. Vamos organizar a operação de Natal da Sala Malmiquer. Pensem numa coisa que gostassem de fazer, para tornarem o Natal de alguém ainda mais especial. Amanhã discutimos as vossas ideias e escolhemos uma. Já em casa, o Simão ouve a mãe a contar. Soube que a filha de ursos está a passar dificuldades. O senhor Ulisses ficou sem trabalho. Muito rapidamente, o Simão tem uma ideia. A educadora Mara pediu-nos para pensarmos numa boa ação de Natal e se ajudássemos a família do senhor Ulisses. Uau! Disse a mãe. Que ideia leontástica! No dia seguinte, na escola. Que excelente ideia, Simão! Sim! Apoiam os alunos da sala. Podemos pedir ajuda a todos os habitantes da Vila Meiga! Sugere o José. A Zita concorda e acrescenta. Distribuímos folhetos a explicar a nossa ideia. E uns dias depois, recolhemos os materiais que cada um puder dar para contribuir. E também podemos fazer rifas, diz o Simão. A sala Malmiquer está em alvoroço. Agora é tempo de pôr mãos à obra. E assim, o senhor Ulisses e sua família recebeu ajuda da sala Malmiquer e passaram um Natal cheio de muita paz. Desejo a todos um mundo cheio de corações felizes, alegres e em paz. Um Feliz Natal! Se você gostou da história, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais! E um Feliz Natal!